Olá família, tudo bem com vocês? É só bater tudo no liquidificador e se preparar para os elogios. Uma sobremesa de pêssego cremosa na travessa. Vamos juntos aprender essa delícia aí do Família Boa de Boca. Eu tenho aqui uma lata de pêssego em cauda. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar toda essa lata, todos os pêssegos da lata e nós vamos cortar em pedacinhos. Pode ser de comprido ou quadradinhos, da forma que você achar melhor. Só não deixe muito grandão para facilitar depois na próxima etapa. Cortei todos os pêssegos dessa nossa lata aí. Agora no liquidificador vou colocar creme de leite, uma caixinha de 200 gramas. Logo depois, acrescentei também leite condensado, uma caixinha de 395 gramas. Leite em pó, uma xícara. Lembrando que a nossa xícara é de 240 ml. Calda do pêssego, 150 ml. Eu usei a cauda da lata lá do pêssego, que eu coloquei toda dentro aí. Vamos colocar para bater, para misturar todos esses nossos ingredientes. Quando você ver que já estão bem misturados, você vai acrescentar agora gelatina incolor. E colou um pacotinho de 12 gramas, que eu já diluí conforme a embalagem manda. Colocou a gelatina, deixou misturar mais um pouco, está pronta essa etapa. Agora separei uma travessa aqui. Aquele pêssego que nós cortamos lá no início, vamos colocar todo ele no fundo dessa travessa. Arrume, espalhe por toda a travessa para não ficar nenhum pedacinho sem pêssego. E vamos despejar esse creme por cima. Agora é só levar na geladeira, até ficar bem firminha a nossa sobremesa. E está pronto. Viram como que é fácil essa sobremesa? Gente, vocês não fazem ideia do sabor que tem essa sobremesa. Aqui em casa fez o maior sucesso. Eu comi demais. As crianças também. Tenho certeza que você vai fazer o maior sucesso aí. Faz e volta aqui para contar o resultado. Amanhã temos encontro marcado novamente aqui no nosso canal. E lembrando, nós sonhamos, mas é Deus que realiza. Tchau!